Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gianto e o que eu queria trazer pra vocês Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge, é isso aí, o jogo novo aí da Hot Wheels, aquela empresa que faz carrinhos de brinquedo, saiu aí cara e vai ser muito da hora, por quê? Porque esse de novo já tinha saído antes, né, esse é o 2, o Unleashed 2, e já tinha saído, essa é uma versão do estilo de jogo que ele pega realmente os carrinhos que vende da Hot Wheels, então por exemplo, você vai aí no mercado, sei lá, e tem lá os carrinhos pra vender, você compra o carrinho, aquele carrinho que você comprou, provavelmente tá dentro do jogo, cara, e o jogo é feito como se fossem realmente esses carrinhos, e você compra ali, carrinhos de metal, pra você poder correr com eles no jogo, então as fases são baseadas, por exemplo, num quarto, numa pizzaria, no quintal da sua casa, sabe, são umas coisas diferentes assim, então você realmente tem essa diferenciação, né, não é mais um jogo assim com o nome da Hot Wheels e daí carros normais correndo, não são carrinhos de brinquedo mesmo, então ele usa toda essa, esse estilo pra trazer um jogo de corrida bem diferente pra você, com pistas malucas, com loop, com, é, as fases são diferentes, né, não só a pista, mas a fase em ser diferente, tem um visual de diferença, tá, pequenininho em relação as coisas do mundo real, né, então, cara, é muito da hora, muito divertido, e é um jogo bem arqueidão, né, é um daquele tipo de jogo de corrida que você ou o seu priminho de dois anos vai jogar e vai se divertir porque ele serve pra todos os públicos, você não precisa aprender a ser um grande piloto e, ah, eu preciso, né, fazer a curva na hora certa aqui, entrar aqui no Q1, no Q2, sabe, essas coisas assim, não precisa, é só você correndo e ir se divertindo ali, pegar um pouco a manhã do controle pra você jogar cada vez melhor, você vai poder pular, dar loop, dar, é, dar nitro e, cara, usar o seu carrinho mais da hora, é aquilo que eu tô falando, você pode ainda, né, combinar pra galera que tem um filho pequeno ou pra galera aí que tem um sobrinho e tal, ou pra galera que gosta de colecionar Hot Wheels, é muito legal esse ponto de você poder ter o carrinho ali na tela do jogo e também ter o carrinho em casa depois, você compra o mesmo carrinho, então você vai estar com os dois ali, a versão virtual e a versão real do carrinho aí, seu carrinho favorito do jogo, então é muito da hora, jogo bem diferente, jogo bem divertido e que, é, fica muito legal, né, muito legal as franquias utilizarem esse potencial que tem aí pra poder fazer um jogo que lembre muito, né, e que combine com o espírito da franquia, né, Hot Wheels é um negócio incrível e muito antigo já, né, e eles não só pegaram e fizeram um jogo ali ah, com o nome do Hot Wheels, bota o nome do Hot Wheels em cima e dane-se, não, eles fizeram um negócio legal que combina demais com a própria empresa e com o produto que ela produz e aí fazem um jogo muito da hora desse aí, tá? então, Hot Wheels Unleashed 2 ali vai sair, é, em 19 de outubro de 2023, vale a pena aí, já tá aberta a pré-compra pra você fazer, se você quiser, e vale muito a pena, vai sair pra tudo quanto é plataforma, Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series X, Steam é, e só não vai sair pro Switch, pelo visto, que pena, né, mas tá aí, é, esse é o jogo que a gente tem pra fazer por hoje espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!